1, 2, 3, 4... Os galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O criador ter uma flor a provar Olhai, 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 os rios crescerão Nos campos e o Senhor, nosso Deus Nos tem alimentado para a nossa alegria 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 Os galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O criador ter uma flor a provar Olhai, 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 os rios crescerão Nos campos e o Senhor, nosso Deus Nos tem alimentado Para a nossa alegria 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 Onde ninguém jamais pudesse imaginar Onde ninguém jamais pudesse mudar